E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o patch 3.8 do Vengor Que foi lançado, na verdade anunciado, na última sexta-feira Antes de começar a falar do patch, dos nerfs e de tudo que foi lançado aí da nova heroína Inara Eu quero dar um salve aí pra galera que vem me ajudando, que vem me incentivando aí a fazer os conteúdos pro canal Que vem me ajudando aí a aprender a jogar o Vengor O MP3, o Raposo, o Acnorex, o Toddinho principalmente Foi o cara que me incentivou aí a começar a fazer conteúdo pro Vengor Muito obrigado aí galera por ter paciência, por sempre tá me ajudando, por sempre tá me incentivando Se eu esqueci de alguém, desculpa, mas também sou agradecido a essa pessoa que eu esqueci Valeu aí galera Essa atualização tem como intuito principal, de acordo com a Scent, a modificação do meta dos 5 contra 5 Por isso vieram várias modificações pretendendo que isso acontecesse Já no início do mês de setembro, a Scent anunciou a modificação do meta E citou várias alterações com papéis mais claros, estimular a interação entre os jogadores Acabar com o efeito bola de neve E por isso tiveram várias modificações aí de itens Várias modificações na recompensa de ouro E vários buffs e nerfs de heróis Mais nerfs na verdade E também no início desse mês, antes de sair o patch da atualização O fundador, o cofundador da Scent anunciou um atraso no lançamento da atualização Porque eles pretendiam melhorar outras coisas no game Da quantidade aí, da continuidade aí na modificação do meta dos 5 contra 5 Então vamos lá, vamos começar a falar dessa atualização Que foi grande pra caramba Tivemos várias modificações Eu vou citar aí uma por uma Então pode ser que o vídeo fique um pouco longo Então eu vou deixar aquelas paradinhas ali embaixo Pra vocês clicar e querem ir pro lugar que você desejar Sem precisar assistir o vídeo todo Mas se você quiser assistir o vídeo todo Eu agradeço muito Falando da Inara A Inara é o novo herói que vai ser lançado Disponível aí na quarta-feira na atualização Na quarta-feira dia 17 Que vai ser liberada essa atualização E a Inara diferente dos outros heróis novos Ele poderá ser desbloqueado com Ice Apenas nos 7 dias Depois eu já vou ser desbloqueado com Ice ou Glory No outro herói, no último herói que eu me lembro O Yates, foram 14 dias Pra que ele fosse liberado com Glory Então diminuiu uma semana aí Pra galera que só tem a Glory Poder comprar Galera pobre que nem eu Poder comprar o herói com Glory A Inara é uma jungle Ela é diferente dos demais jungles Ela possui uma ligação diferenciada com a jungle Que concede a ela impulso de velocidade e visão Quando ela está próxima dos strengths É uma heroína que parece que tem bastante mecânica E que a mecânica dela aí Pelo que eu vi, pelo que eu conversei com o pessoal É mais voltada pra dar jogabilidade Mais próxima da jogabilidade no PC Porém a gente vai falar da Inara mais especificamente Com mais detalhe em um vídeo específico Também como parte da atualização E como é de costume Veio uma skin nova pra Inara Todo herói que é lançado vem com uma skin diferenciada E foram também lançadas edições especiais de skins pra Malene Pro Idris Com o tema Halloween Para o Flicker E uma skin lendária para o Grave Além de novos chapéus e pins colecionáveis Também com o tema Halloween Agora vamos começar a maratona aí Falando das modificações Da atualização 3.8 Primeiro falar da cura da jungle Que é uma novidade A cura da jungle é cancelada ao receber dano de herói Se eu tô sendo curado aí pelo trend de cura E receber dano de algum herói Essa cura vai ser cancelada agora Outra novidade Sobre os minions da lane 30% da recompensa de ouro é concedida como ouro ambiental Se os minions forem mortos por um não herói Ou seja, se a torre matar os minions Todos vamos ganhar ouro E a durabilidade é alterada para a saúde Ao invés de armadura e escudo Os atributos dos heróis também foram modificados A recarga máxima que era 45% Foi para 35% E a armadura mudou o padrão A armadura que o herói que tinha armadura de 20 a 50 Hoje é 25 a 75 A armadura de 20 a 60 Hoje é de 30 a 85 De 20 a 70 Hoje é 35 a 100 E de escudo a mesma coisa Houve uma alteração aí nos padrões De atributo dos heróis de escudo De 20 a 50 foi para 20 a 55 20 a 60 continuou 20 a 60 E 20 a 70 aumentou de 25 a 75 A gente tem várias modificações aí Nessa atualização de itens de defesa Então se a gente pegar lá algum item de defesa E notar que houve uma modificação aí De redução de proteção de escudo Ou de armadura E alguns itens também que perderam Alguns desses atributos Isso podemos dizer que isso foi mais que um equilíbrio Do que na verdade um nerf Porque isso foi equiparado aí Com a modificação Com o aumento de alguns atributos De armadura e de escudo Já que uma coisa A perda de um desses atributos Ou a diminuição desses atributos Em alguns itens Vai ser equilibrada aí Por esse aumento direto No atributo direto do herói Diretamente no herói Agora falando da modificação Do método 3 contra 3 Tivemos modificações Nas estruturas novamente Na última atualização Na 3.7 A gente já teve Modificações no dano Das estruturas Dessa vez A torre externa Aumentou o dano Na verdade Diminuiu o dano De 250 para 200 A torre central De 350 para 300 E a torre do cristal vem De 450 para 400 Na última atualização Já tinham tido Algumas atualizações Na torre externa E na torre do cristal vem Na torre central A senk não tinha mexido Então ela mexeu dessa vez Deu um nerf Aí no dano Dessa torre Os monstros da jungle Também tiveram aí Uma modificação No dano O trench ancião O trench de cura O urso grande O urso pequeno O gold miner E o sentinela Do cristal Mais importante Os reforços Dos trench Do trench de cura No caso Teve Um nerf De 380 A 520 Para 250 E 400 E houve uma novidade Aí Uma coisa que não existia Até a última atualização É a barreira O trench de cura Vai conceder Uma barreira De 80 A 240 Por 12 segundos Mas a maior parte Das modificações Ficaram para o método 5 contra 5 O ouro por segundo Reduziu para 3 segundos A experiência necessária Por nível Diminuiu para 68 Mais 10 As estruturas As torres centrais Recebem 33% De dano A menos De forma permanente No entanto A saúde das torres centrais Foi diminuída Aumentou o dano Mas diminuiu A saúde A torre externa Diminuiu De 3.750 Para 3.000 A interna Diminuiu Para 4.000 A torre do arsenal De 7.200 Para 5.000 Já a torre interna Lateral Também foi nefada De 4.950 Para 4.000 E a torre do arsenal De 5.450 Para 5.000 Essas estruturas Tiveram uma diminuição Bem considerável Aí na saúde Da mesma forma Que as torres Do 3 contra 3 Já haviam recebido Algumas modificações Na atualização 3.7 A do 5 contra 5 Também recebeu Novamente Uma modificação A torre externa Foi nerfada Todas foram nerfadas Na verdade A torre externa A torre interna E a torre do arsenal Receberam Um nerf No dano Os minions Do 5 contra 5 Também tiveram Algumas modificações O reforço Da destruição Do arsenal Diminuiu O dano do minion Que era de 100% Para 50% O renascimento Também modificou O tempo Que era 30 segundos Agora foi para 25 segundos Ou seja Os minions Vão renascer Mais rápido E também vai aparecer Um minion Atirador extra Na lane central Dano As estruturas Dos minions Foram todos Nerfados A gente pode ver Que também houve A tentativa De digamos De um equilíbrio Já que foi Diminuído A saúde Das torres Também foi diminuído O dano Dos minions Corpo a corpo Atirador Cerco e capitão Todos eles receberam Um nerf No dano Os monstros Da jungle Também sofreram Várias modificações Eles estão mais Vinculados A jungle Eles tendem A permanecer Na jungle E o renascimento Teve alteração No tempo Que foi Diminuído A primeira aparição Diminuiu para 45 segundos O tempo para Renascer O tento de cura E o urso pequeno De 120 Para 100 segundos O urso grande Também diminuiu Para 100 segundos O guardião De orbs Para 120 segundos O carvalho De ouro Para 100 segundos Ou seja Os minions Vão poder ser Farmados Mais rápido Os minions Da jungle No caso Os monstros Da jungle O ouro Fornecido Por esses minions Também tiveram Modificações Eles aumentaram A quantidade De ouro De todos Os monstros Da jungle Como a gente Já falou No inicio Do vídeo Agora vai ter O ouro Vai ser ambiental Não vai precisar Farmar Para conseguir Conseguir Ouro Ou seja O cara Que farmar Bem na jungle Vai crescer Muito rápido O cara Vai ter Uma avançagem Muito boa Já que Aumentou O ouro A recompensa Do ouro E também Diminuiu O tempo De aparecimento Dos minions Dos monstros Da jungle Ou seja Ele vai ter Mais ouro E menos tempo Disponível Para ser Farmado E como O ouro Da lane Também É ambiental Os monstros Os minions Que forem Mortos Pelas estruturas Vão fornecer 30% De ouro Para todo mundo Ele também Vai receber Esse ouro E o ouro Da jungle Que ele farmava A experiência Também fornecida Pelos monstros Da jungle Também Tiveram Modificação Algumas aumentaram E algumas Foram diminuídas Do trete de cura A experiência Aumentou Para 11 Urso grande Para 19 Urso pequeno De 6 Para 5 Recebeu um nerf O guardião De orb Também recebeu Um nerf Para 29 Um nerf Muito pequeno E o carvalho De ouro Também de 40 Para 34 Os reforços Também Receberam Algumas modificações O orb De arma Vai Vai oferecer A duração De retardo De 5 segundos Agora Antes era 2 segundos Amplificação Do dano De arma Era 15% E agora Ele vai ser Escalonado De 4 A 15% O do orb De cristal A amplificação De dano De cristal Também vai ser Escalonado Antes era De 20% E agora Vai ser De 4 A 15 Recebendo Um pequeno Nerf No ultimo Nível Que era 20% E agora É 15% Tivemos Também Novidades Com relação Ao trete De cura Guardiões De orb E carvalho De ouro Que curam De 150 A 300 E recarregam De 50 A 100 Ao longo De 12 segundos E outra novidade Também Referente ao trete De cura Que ele vai Conceder Barreira De 100 A 300 Por 12 segundos A mesma coisa Que aconteceu Lá no 3 contra 3 Agora Além de Fornecer A cura Ele vai Receber A barreira Então Vou começar A falar Dos buffs E nerfs Dos heróis Começando Pela Anca Anca Que também Já recebeu Um buff Na verdade Um nerf Na sua habilidade B Na ultima Atualização Ela recebeu Novamente Um nerf Nessa habilidade Na Dance of Blades Na taxa De cristal Que era Antigamente Era 50 Passou Para 45 Na 3.7 E agora De 45 Passou Para 40 Vários Heróis Magos Receberam Nerfs Na taxa De cristal E a gente Também pode Notar Logo em seguida A gente vai Falar dos itens Mas os Itens A maioria Dos itens De cristal Se não Todos Receberam Um buff Na taxa Um buff Não Um nerf Na taxa De cristal Que vai Afeitar Bastante O poder Das habilidades Dos heróis Magos A Anca Particularmente Recebeu O dano De execução O nerf Que era De 13 A 35% Para 19 A 35% 19 A 30% Na verdade Foi no seu Bônus Heróico Na sua habilidade A O tempo De recarga Foi nerfado Aumenta o tempo De recarga A taxa De cristal Como eu já falei Do dano Foi nerfado Para 40% O intervalo Para ativação Também aumentou Para 3 segundos Na reativação Da habilidade A O dano de cristal Também diminuiu Vários heróis Os heróis Receberam Vários nerfs No dano de cristal E também As habilidades Os itens Também receberam Esses nerfs Então aí foi Realmente Um nerf Se for comparar Colocar lado a lado Os itens Que eles usam E cristais A gente pode ver Que realmente Foram nerfados A Dance of Blades Como eu falei Também recebeu Nerf Na taxa de cristal E no tempo De recarga Que aumentou 0,5 segundos No último nível A Mirage Que é a ultimate Da Anka Recebeu também O nerf No tempo de recarga Para 160 segundos No último nível O dano De investida Inicial Recebeu também Um nerf O dano De retorno Da investida Recebeu Também Um nerf Em todos os níveis E o dano De golpes Múltiplos Recebeu Um buff De 50% Para 75% No entanto Já que a taxa De cristal Foi diminuída E foi meio que Equilibrado Esse nerf Esse buff Os heróis Os heróis suportes Receberam também Várias Várias alterações Principalmente Nos itens De suporte Que receberam Vários nerfs E eu vou falar Em seguida Vamos começar aqui Falando do Ardan Que recebeu A duração de barreira Foi reduzida Para 2 segundos E do Goutlet Uma modificação Na duração Que é o ultimate Do Ardan De 8 segundos Para 6 segundos No último No último nível O jogo aí Parece Me parece Que vai ser O jogo Vai ser Vai se tornar Mais dinâmico Depois das modificações Aí na recompensa As modificações Buffs e nerfs Aí dos heróis Então eu acredito Que essa duração De barreira Essa redução Esses 2 segundos Será suficiente Para atender As necessidades Já que o jogo Vai ficar mais rápido O jogo Vai ficar dinâmico Mas isso aí É a minha opinião Você pode deixar Nos comentários O que você Acha disso Então eu acredito Que o Ardan Continua sendo Um submeta E continua Sendo bem Útil O Baron Também teve uma Modificação Na sua habilidade O custo de energia Foi alterado A Katerine Teve também Algumas alterações Aí na sua Habilidade A Duração bônus Da velocidade De movimento Teve um aumento No último nível Foi para 2 segundos E o intervalo De atordoamento Vai se igualar A duração Da velocidade De movimento Bônus O Blast Tramor Que é a ultimate Da Katerine Também sofreu Algumas alterações No tempo de recarga Que aumentou Para 70 segundos No último nível 80 e 90 Nos níveis anteriores Teve aí Uma nerfada Boa aí No tempo de recarga Da ultimate E da Katerine O dano Da ultimate Também foi nerfado E a duração Do silêncio Também foi nerfado A Celeste Também sofreu Modificações Na sua habilidade A O custo de energia Foi escalonado E passou a 145 No último level A habilidade B Da Celeste Também sofreu Uma modificação Ali no último level Dessa habilidade E ela foi para 0 Porém não sei Até onde Essa modificação Vai ajudar Ou piorar Já que eu não sei Se vale a pena Fazer o overdrive Dessa habilidade Já a ultimate Sofreu uma modificação Bem grande Onde foi aumentado O custo de energia De todos os levels Dessa habilidade Sendo que A ultimo level Ficou o custo de energia Em 200 E lembrando que Os itens Também foram nerfados Os itens CP Que fornecem energia Eles foram nerfados Receberam Um nerf Bem grande Então acredito Que a Celeste Também vai sofrer Bastante Com essa modificação Em geral Todos os heróis CP Sofreram bastante Com essa modificação Com essa atualização Aliás John Walker Também recebeu nerf Na sua habilidade A No Rook No tempo de recarga E na sua ultimate O tempo de recarga Foi bem nerfado Houve um aumento Bem grande No tempo de recarga De até 20 segundos Em cada level Antes era 60 50 40 segundos E agora passou A ser 80 70 60 segundos Tá bem Demorado O tempo de recarga Da ultimate Do John Walker O Rookgeal Recebeu nerf No dano Da sua habilidade A E no dano Por pilha Da sua habilidade A No entanto Esses dois atributos Receberam Um buff No poder de cristal Que foi de 50% Pra 75% No dano E no dano Por pilha De 25% Pra 40% No entanto Todos os itens Que fornecem Poder de cristal Foram nerfados Então isso aí ficou Quase que equilibrado Quase que 6 Por meia dúzia Isso também equivale Ao nerf Dos itens de cristal Dos itens de poder de cristal A Jowli Recebeu Uma modificação No seu bônus herói Que era 35% De danos a menos Quando atingida Pela frente Ou lados Na verdade era 33% Agora virou 35% A castro recebeu Um nerf Na sua habilidade A No dano de energia Na sua habilidade B Também no dano de energia E na sua ultimate Também no dano da energia Que foram Bem aumentados Aí o custo De energia Na verdade não De dano de energia A cosca Na sua ultimate Na verdade no seu bônus heróico Teve um aumento De 4 segundos Para 3 segundos Uma diminuição Na verdade na duração Do seu bônus heróico Na sua habilidade A Ela também recebeu Um nerf no dano Na sua habilidade B Também recebeu Um nerf no dano Um nerf na duração De reforço E no dano De ataque básico Reforçado No dano de ataque básico Reforçado Houve um aumento Na taxa CP No dano CP No entanto Os itens que dão Dano CP Eles foram Todos nerfados Então Ficou a mesma coisa Praticamente O Klu recebeu Um nerf No tempo de recarga Da habilidade A A barreira Recebeu um pequeno Buff E a duração Da barreira Foi nerfada Então a barreira Aumentou Na verdade A proteção da barreira Mas só que houve Uma diminuição Nessa duração Na verdade Foi só Meio que Equilibrado A barreira Entre a duração E o poder Da barreira Entre a proteção Da barreira A habilidade B Do Klu Recebeu Uma redução O nerf Na redução De dano Por pilha E um pequeno Buff No roubo De vida De vida Por pilha E a ultimate Do Klu Foi um pouco nerfada O tempo de recarga Foi aumentado Nos primeiros Níveis A Lyra No seu bônus Heróico Recebeu um buff Na taxa de cristal Do segundo ataque De 80% Para 120% E o retardo Do segundo ataque Mais o saúde Bônus Também foi Foi nerfada Que era de 35% Mais 0,2% E agora É só Apenas 0,04% De saúde Bônus A habilidade A Da Lyra Recebeu um nerf Na taxa de cristal Do dano contínuo E dano Da detonação Também foi nerfado O atributo Da malene De alcance De ataque Foi reduzido Para 5,8% E o retardo Na ultimate Da malene Na forma de luz Também recebeu um nerf Assim como A duração Do retardo A petal Na sua habilidade Minions Recebeu um buff Na distancia Para brotar Que foi de 11 Para 16 Já o rei Na sua habilidade Frostguard Ele recebeu Uma modificação Na produção De reforço De saúde Onde todos os danos Geram reforço De saúde O reforço De saúde Máximo Diminuiu De 25% Para 20% E o reforço De saúde Contra não heróis De 25% Para 20% O Scarf Na sua habilidade Spitfire Teve um buff No custo De energia Na verdade Foi um nerf No custo De energia Já que o custo De energia Das habilidades Dessa habilidade Foram aumentados Já o Vox Recebeu um nerf No custo De energia Da sua habilidade A E um nerf Na custo De energia Da sua habilidade B E no bônus De rebote Também Da sua habilidade B Recebeu vários nerfs O Vox E o Taka No seu bônus Heróico Recebeu um nerf Na duração No tempo De recarga E no dano Do ataque Básico Reforçado A sua habilidade De AK item Recebeu um nerf No dano E o ultimate Do Taka Recebeu um nerf No dano Porém um buff No dano CP E um dano WP Porém Esses itens Também foram Buffados Foram nerfados Itens WP E alguns itens CP Alguns itens WP E alguns itens CP E o dano de sangramento A mesma coisa Recebeu um nerf No dano E um buff No dano CP Agora vamos começar A falar dos itens Tiveram muitos itens Nessa atualização Que foram Modificados E principalmente Nerfados Vários itens nerfados Itens CP Itens WP Itens de suporte Itens utilitários Que receberam nerf Nessa atualização 3.8 Aqui a gente vai começar Falando do aftershock Que é um item CP Que teve o custo total Diminuído Na verdade O custo total Foi nerfado Teve um aumento No custo De 2.400 Para 2.600 O poder de cristal Ele também Houve um nerf Que foi de 35 Para 30 A gente notou Vários heróis CP Vários heróis magos Que tiveram Uma redução Uma redução Ou então Um aumento Até o seu dano CP No entanto Isso aí foi quase Que um equilíbrio Foi quase que Uma balanceada Porque isso Foi compensado O buff Do dano CP No herói Foi compensado Pelo nerf Do poder de cristal Nos itens de cristal O dano Com saúde máxima Foi de 12% Para 10% A ativação Do roubo de vida De 50% Para 25% Diminuiu a metade O tempo da recarga Diminuiu De 1.5 segundos Para 1 segundo E a recarga De energia De 2.5 Para 1.0 O item CP Alternative Current Current Eu acho que é isso Essa pronúncia Não sei Eu acho que está errada Mas eu sei que é corrente Alternada Mas esse item Aqui está aparecendo Na tela Ele teve o poder De cristal Reduzido De 60 Para 50 O Aegis Que é um item De defesa Ele mudou a build A build dele agora Reflex Block Mais Our Mail Também não sei se essa Se essa é a pronúncia Mas esse é um item novo Que surgiu Aí no Vengori Que foi lançado agora O custo dele Diminuiu de 2.150 Para 2.100 E a saúde De 250 Para 200 Foi nerfada E a saúde Que esse item Fornece A armadura dele Diminuiu Na verdade aumentou De 25 para 40 Já o escudo Que é proteção Contra dano E o escudo Que é proteção Contra dano CP Diminuiu De 90 para 40 O tempo de recarga Teve uma nerfada De 35 para 45 segundos Vários itens De defesa Sofreram Nerf Nessa atualização Porém Alguns itens WP Também Sofreram Algum nerf Então isso Foi também Meio que uma Balanceada Que o VG Trouxe Nessa ATT 3.8 O Atlas Poldron Ele diminuiu A armadura De 80 para 60 O escudo Acabou Ele não vai mais Fornecer Proteção Contra dano CP E o tempo De recarga De 20 segundos Para 45 segundos Aumentou bastante O tempo De recarga Do Do O Barbered Nero Ele foi Nerfado Seu poder De arma Que é de 12 Para 10 E o roubo De vida Foi bufado De 8% Para 10% O Bonesal Teve o poder De arma Também bufado De 25 Para 40 E a perfuração De armadura Também bufada De 18 Para 20 O passivo O passivo Do Bonesal Agora Seus ataques Básicos Estraçalham 10% Da armadura Do alvo Por 3 segundos Máximo De 4 pilhas O Book of Elogies Ele teve o roubo De vida Também bufado De 4% Para 5% E a restauração De vida Ela foi nerfada O Breakpoint Ele teve o custo Total aumentado De 2600 Para 2700 E o poder De arma Nerfado De 55 Para 50 Foi um pequeno Nerf Do Breakpoint O Broken Myth Ele teve o poder De cristal Também nerfado Mas o item A maioria dos itens De cristal Eles receberam Nerf No poder de cristal Como eu já falei Ali Quando eu estava Comentando Sobre os heróis Então Teve uma balanceada Bastante Em alguns Danos De alguns heróis Que tiveram O dano Aumentado O dano Reduzido Na verdade Nerfado O Capacitor O Capacitor Plate Ele teve a build Também modificada Agora é Dragon Dragon Hertz Mais o Airmail O custo total dele Foi aumentado De 2100 Para 2400 E a saúde Nerfada De 450 Para 400 O Chronograph O Chronograph Ele teve uma redução De recarga De 10% Para 15% Passou de 10% Para 15% E a recarga De energia De 2,5 Para 0,75 Clockwork Ele teve o poder De cristal Também reduzido De 40 Para 30 Energia máxima Reduzida Também de 600 Para 400 E a recarga De energia De 10 Para 5 Coat of Plates Teve a armadura De 65 Para 55 Nerfada Na verdade E o escudo Ele não protege Mais contra danos CP Apenas WP O Contraption Ele teve A recarga Nerfada De 3 Para 2 Cruscible Teve o custo total Aumentado Para 2100 O tempo de recarga De 45 segundos Foi aumentado Para 75 segundos Esses itens De defesa Tiveram Todos eles O tempo de recarga Aumentado O cooldown dele Foi bem aumentado Tivemos exemplos Com o Cruscible E também Com o Atlas O Crystal Beats Ele teve o poder De cristal Também diminuído De 20 Para 15 O Crystal Infusion Teve o poder De cristal Bônus Também nerfado De 20 Para 70 Para 30 A 60 A redução Bônus Do tempo de recarga De 5 A 15 Para 7,5 A 15 O bônus De armadura E escudo De 0 15 Para 10 A 20 Dragon Hurt Ele teve a saúde 450 Para 400 Dragon Way O poder de cristal Foi nerfado De 85 Para 75 O Eclipse Prism Ele teve o poder De cristal De 35 Para 30 Para 30 O Energy O Energy Battery Teve a energia Máxima Reduzida De 200 Para 100 E a recarga De energia De 4 Para 1,5 O EVE Of Revers Ele teve o poder De cristal De 70 Para 60 E o armazenamento De dano Passou Para 400 A 800 Também foi Bem nerfado O armazenamento De dano Do EVE O roubo De vida Aumentou De 10 Para 15 E a energia Máxima De 400 Para 300 E a recarga De energia De 7 Para 4 Frostburn Teve o custo Total Também aumentado De 2600 Para 2700 Poder de cristal Diminuído De 100 Para 85 E o retardo De 30 Para 25 E a duração De 1 Para 1,5 Segundos Fultem Ele também Recebeu Alguns nerfs O nerf Dele foi Meio sutil Porém Ele também Foi Receber Um pequeno Nerf Feio O custo Total Foi Para 2500 A saúde Era 250 Agora aumentou Para 400 A armadura De 20 Para 20 Ficou a mesma coisa E o escudo De 65 Apenas Para 60 Diminuindo 5 pontos E o tempo De recarga Foi a maior Modificação Do Fonten Que foi De 65 Segundos Para 75 Segundos Para a gente Poder Utilizá-lo Novamente E o Halcyon Chargers Ele teve O custo Aumentado Na verdade Reduziu O custo Desse Item De 1700 Para 1500 A energia Máxima De 350 Para 250 Recarga De energia De 6 Para 3,5 Velocidade De movimento Aumentou De 0,4 Para 0,5 Tempo De recarga De 50 Para 45 Segundos E a duração E a duração Da corrida Teve O nerf De 3 Segundos Para 2 Segundos O Heavy Prism Teve Poder De cristal Também Nerfado Como Muitos itens Que já Foram Citados Com Poder De cristal Nerfado De 50 Para 45 O Heavy Mais de 1 Conta armadura Apenas Conta dano WP Apenas Como dano CP E teve uma redução De 35 Para 25 Vários itens Aconteceram Isso O Lifespring Teve uma redução Na saúde De 250 Para 200 O Luke Strike A chance De crítico Diminuiu De 25 Para 20 Metal Jacket Armadura De 130 Para 90 E o custo Total De 2000 Para 2400 E o escudo Também Acabou A proteção CP Do Metal Jacket A novidade É o passivo Agora o Metal Jacket Tem um passivo Que reduz O dano Recebido De ataques Básicos Em 10 A New Wave Teve a saúde Reduzida De 500 Para 400 E a recarga De energia De 4 Para 1 A Oak Hurt A saúde De 250 Para 200 O Percy Charge Perfuração De escudo De 18 Para 10 Pois O Nativ O roubo De vida Aumentou 8% Para 10% Aí os itens Tiveram sempre O aumento Do roubo De vida Nenhum Dele Teve Essa redução Pulse Wave A saúde Foi de 700 Para 600 O custo Total Aumentou Para 2700 O dano Mais a saúde Bônus Foi uma nefada Bem grande De 50 Mais 25% Era de 200 Mais 15% O retardo Mais a saúde Também Teve um nerf O reflex Dock Teve a saúde De 250 Para 200 A barreira Também A barreira Era 25% Da saúde Falta Agora Ela é escalonada De 100 A 400 Do nível 1 Ao 12 O tempo De recarga Aumentou Também De 45 Para 75 Tá se tornando Um padrão Aí Nas habilidades De defesa De defesa O Hulk Decree Também Teve A build Modificada Agora é Dragon Hurt Mais War Mail Que é O item Novo Que eu já falei Que daqui a pouco A gente vai ver Ele O custo Total Aumentou A saúde Reduziu A dano De armadura Que não existia Agora é 30 O escudo Agora é 30 Que também Não existia Ele passou A ter Bônus CP E WP A recarga De energia Diminuiu De 2,5 Para 0 A redução Da recarga Também Diminuiu De 15% Para 5% E o tempo De recarga Aumentou De 8 Segundos Para 10 Segundos O Sculpt Pack Teve a recarga De energia Reduzido De 2,5 Para 2 Serpent Mask Teve o poder De arma De 85 Para 60 Armazenamento De dano De 6.000 A 1.200 Para 400 E 800 A 800 E o roubo De vida Também Como eu já falei Aumentou De 10% Para 15% Shatterglass Teve o poder De cristal De 150 Para 125 Shiver Steel A saúde De 650 Para 400 Sixins O poder De arma Também Teve uma redução Com vários Itens De arma 30 A 25 Slumbering Husky A nossa Husky Warmail Também mudou A build Mais que Nets Child O custo Total De 2350 Para 2600 Armadura 75 Para 400 O escudo Passou a ser 90 E o tempo De recarga 30 segundos O limite De explosão 25% O intervalo De explosão 1 segundo E a venda E a recompra Do Husky Não vai restaurar A recarga Sour Blade Teve o poder De arma Também bem Reduzido De 150 Para 120 O Spellfire Teve o custo Total aumentado O poder De cristal Também reduzido E o dano De 10 A 120 Mais 50% Antes era 5 A 20 Mais 100% Do dano Do dano De pistas Spellword Teve a build Também alterada Agora é Heavy Steel Mais 6 Sins Mais Chronograph O custo Total Passou a 2800 Poder de arma 85 E a recarga Passou a ser 2 Stormcrow Agora Stormcrow Guardia Reduzido Reduzido De recarga Passou a ser 15% E a recarga De energia Passou a ser 1 Super Scout 2000 A saúde Foi para 450 E a recarga De energia Para 4,5 Tension Ball O custo Total Passou a ser 2700 Se a perfuração De armadura Teve um aumento Legal Para 35% De 10 Para 35% E o passivo Do Tension Ball A cada 6 segundos Seu próximo ataque Básico Provoca De 50 A 125% De poder De arma Bônus Como Dando bônus Tornado O custo Total Passou a ser 2800 A velocidade De ataque Passou a 40% E a chance De crítico Para 35% O Tribal Boots O custo Total Passou a 750 Apenas Essa modificação Nessa botinha E o Monopoly Teve o custo Total Para 2900 Poder de arma Para 50 A chance De crítico Permaneceu a mesma E a amplificação De dano crítico Passou a 15% A Void Battery A energia Máxima Passou a 250 Foi nerfada Recarga de energia Também nerfada Para 3 E a novidade O Armeio Que tem a build Light Armor Mais Light Shield O custo total É 900 Armadura 30 E o escudo 30 E ela fornece As duas proteções Como eu falei Alguns Os itens Ficaram Específicos Para determinado Tipo de dano Já o Armeio Veio aí Com essas duas Proteções Com a conta Dano WP E dano CP Com o Eppon Blade Poder de arma Reduzido E o Eppon Infusion Poder de arma Bônus Também foi reduzido A velocidade De ataque Teve um buff De 15% A 35% E a armadura Escudo Bônus Foi para 10 A 20 Então é isso aí Galera Foi bem cansativo Esse vídeo Eu acho Ficou um vídeo Bem longo Espero que vocês Tenham conseguido Aproveitar Não deu para fazer Muita análise Porque senão O vídeo ia ficar Muito mais longo Do que já ficou Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que tenha ajudado Em alguma coisa Vocês tenham esclarecido Alguma coisa Qualquer dúvida Pode colocar aí Nos comentários Deixar no comentário Falar o que achou Desse novo meta Que mudou muita coisa Aí no Venglore Vai mudar muita coisa Na jogabilidade Acredito que o jogo Vai ficar mais dinâmico E vai ficar um jogo Mais voltado Mais perto dos mobas Que existem aí No mercado Mais perto Com essas características Que o jogo Está inserindo Que a Senk Está inserindo Aí no jogo Espero que fique legal Espero que fique Um jogo Que chame mais Players Que fique até Digamos que mais simples Porque o Venglore É um móvel Bem complicado É bem difícil De jogar Comparado com os mobas Do mercado Eu acredito Que se dê Uma facilitada Vai chamar O pessoal Para jogar Infelizmente Vai vir A galera Que não se encarna Muito em aprender A galera Mais for fun Infelizmente Pode perder Talvez a qualidade Um pouco dos players Mas acredito Que nesse momento O Venglore Precisa um pouco Mais de quantidade Além da qualidade Mas é isso aí galera Essa é uma opinião Minha Você pode discordar E pode colocar Aí no comentário Hoje acredito Que o jogo Está precisando De um fluxo maior De jogadores Para dar uma ampliada Para o pessoal Conhecer mais O Venglore E dar uma bombada Nesse nosso jogo É isso aí galera Novamente Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Se gostaram Curte Deixe seu comentário Deixe seu likezinho E se inscreva no canal E acione o sininho Das notificações É isso aí Fique com Deus E até a próxima Valeu